Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai acompanhar durante todo o segundo turno das eleições, no dia 28 de outubro, o funcionamento das redes utilizadas na transmissão dos dados das urnas eletrônicas para o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. De acordo com a Anatel, a fiscalização realizada no primeiro turno não registrou nenhuma ocorrência e um alerta para quem espalha fake news às notícias falsas. Quem divulgar boatos sobre a segurança das urnas pode ser investigado. Com o quarto maior eleitorado do mundo, o Brasil tem 147 milhões de eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço da votação e destacou que o primeiro turno das eleições de 2018 transcorreu com a normalidade esperada. Tendo a justiça eleitoral cumprido o seu papel, realizado o trabalho para o qual se preparou ao longo de todo esse ano com o zelo dos seus servidores e a entregar ao povo brasileiro um resultado célere, ágil e dentro da mais absoluta normalidade. Pela primeira vez, uma missão de observadores da Organização dos Estados Americanos, OEA, acompanhou as eleições no Brasil. É a primeira vez que temos a oportunidade de observar umas eleições em que o voto eletrônico se aplica à escala universal. Não encontramos, até este momento, nenhum aspecto que nos genere uma dúvida sobre a possibilidade de vulnerar o sistema eletrônico de voto que tem o Brasil. Para garantir a tranquilidade das eleições, foram mobilizados em todo o território nacional um efetivo de 330 mil policiais federais e militares. De sexta-feira até domingo, foram registrados 1.848 ocorrências, o que resultou em cerca de 500 detenções. Nas investigações que a Polícia Federal realizou, foram instaurados 51 inquéritos e 389 pessoas foram conduzidas para prestar depoimento e 160 pessoas foram apreendidas. Nós não tivemos, senhores observadores e imprensa aqui presentes, autoridades, nenhum conflito grave verificado em todo o território nacional. Não ocorreram mortes, frutos de conflito e de disputas. Nós não tivemos nenhum acontecimento de gravidade. Essas ocorrências que eu me referi aqui, elas são boca de urna, elas são desobediência. É questão de muitas vezes, enfim, coisas de baixíssimo impacto e que de maneira nenhuma desmereceram o clima de absoluta tranquilidade e de respeito à vontade do eleitor, que se verificou em todo o território nacional. E a Justiça está de olho em quem espalha as fake news, as notícias falsas. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, garantiu que não há possibilidade de fraude no sistema eletrônico de votação. E quem espalhar boatos sobre a segurança das urnas será investigado. Aqueles que tentaram descaracterizar, desmoralizar ou tentar induzir a possibilidade de fraude do sistema foram investigados ou estão sendo investigados. Serão denunciados e serão punidos. E nós não encontramos, pelo menos até o presente momento, nenhum indicador de que esses fake news que viralizaram têm ele qualquer base fática ou real. Portanto, depois de duas décadas e uma vez mais, o sistema eletrônico adotado pelo Brasil mostra e demonstra a sua rigidez, a sua capacidade de traduzir fielmente, senhora ministra, senhores ministros aqui presentes, a vontade do povo brasileiro. A segunda fase do E-Social começa na próxima quarta-feira. Agora, quem vai participar são as empresas com faturamento anual de até 78 milhões de reais. O E-Social surgiu para reduzir a burocracia para as empresas, simplificando a prestação das informações de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Mais detalhes com a repórter Márcia Fernandes. Nesta fase do E-Social, as empresas com faturamento de até 78 milhões de reais em 2016 devem enviar seus dados. São essas empresas, as que não têm optado também pelo Simples. E para falar sobre isso, eu converso agora com o João Paulo Machado, ele é auditor fiscal e integrante do projeto do E-Social. Olá, João. Eu queria, por favor, que você me explicasse primeiro o que deve fazer esses empresários. Eles devem acessar a internet, devem fornecer que tipo de dados? Bem, primeira coisa, as empresas precisam conhecer o manual do E-Social, os seus layouts, para poder ajustar suas rotinas ao projeto. Na verdade, o E-Social vem para substituir obrigações que as empresas hoje já fazem em variados sistemas. Algumas são mantidas, inclusive, arquivadas na empresa. E todas vão passar a ser prestadas diretamente ao E-Social, que vai ser um ambiente único. Então, ele também vem para eliminar algumas redundâncias, porque muitas vezes a empresa tinha que prestar a mesma informação para variados órgãos. Então, ela vai prestar uma vez e isso vai ser utilizado por todos os órgãos participantes do consórcio. Em relação ao cronograma, como você comentou, nesse dia 10 agora, inicia a segunda fase para essas empresas, que tiveram faturamento inferior a 78 milhões de reais em 2016 e que não são optantes do Simples em 2018. Essas empresas já fizeram o envio dos seus eventos de tabelas, que são os cadastros da empresa, as suas rubricas, os seus códigos de cargo. E agora vão iniciar a segunda fase, que é o envio dos eventos chamados não periódicos, admissões, demissões e todo o estoque de funcionários. Em janeiro de 2019, elas iniciam o envio dos eventos periódicos, que são os eventos de folha. Também em janeiro de 2019, inicia a primeira fase para as demais empresas, optantes pelo Simples, MEI, entidades sem fins lucrativos, e também para as pessoas físicas, exceto os empregadores domésticos, que já estão obrigados há algum tempo. Esse cronograma para eles vai se estender de janeiro de 2019 com fases até outubro de 2019. E em janeiro de 2020, inicia-se o quarto grupo, que é dos órgãos públicos e entidades extraterritoriais. Lembrando que o primeiro grupo, que são das grandes empresas, com faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016, esse primeiro grupo já está no E-Social integralmente com seus eventos trabalhistas. Já cumpriram as três fases e já estão enviando seus dados, inclusive recolhendo contribuição previdenciária, gerando guia com os dados enviados pelo E-Social. Para esse grupo só falta a quarta fase, que é a fase de saúde e segurança, que para eles inicia em julho de 2019. Para todos esses grupos que você me explicou agora nesse cronograma, o que acontece se essas pessoas não declararem seus dados? Caso elas esqueçam ou não acompanhem, ou por algum motivo deixem de declarar isso, o que acontece com elas? É importante que a empresa cumpra os prazos de cada uma das fases, para que ela esteja pronta quando inicia a outra fase. Caso contrário, ela vai ter um acúmulo de informações a prestar. E, como eu comentei, essas informações que são enviadas na E-Social, elas vêm para substituir outras obrigações. Então, se a empresa deixar de enviar os dados, ela vai estar deixando de cumprir umas obrigações que ela já tem com o Estado. Então, ela poderá, por exemplo, ela vai estar impedida de recolhimento da contribuição previdenciária. O primeiro grupo, por exemplo, das grandes empresas, ela já não consegue recolher a contribuição previdenciária se ela não tiver enviado esses dados. E isso, paulatinamente, cada grupo vai entrar nessa fase. Outras obrigações, como Caged, RAIS, Livro de Registro de Empregado, tudo isso vai ser substituído também. Então, se a empresa não estiver adequada enviando seus dados, ela pode ser penalizada por deixar de cumprir com essas obrigações. Ok, obrigada, João Paulo, pela sua entrevista. E olha só, quem tem dúvidas também pode acessar o portal do E-Social, que é o portal.esocial.gov.br. De Brasília, Márcia Fernandes. O Brasil exportou 1 bilhão e 300 milhões de dólares em produtos a mais do que comprou na primeira semana de outubro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as exportações cresceram 11,5%. Foi registrado aumento nas vendas brasileiras de produtos básicos, como soja em grãos, petróleo bruto, cobre e manganês. Entre os manufaturados, destaque para óleos combustíveis, gasolina, partes de motores e turbinas de aviação. No ano passado, neste ano, perdão, até agora, o saldo da balança comercial é positivo em 45,5 bilhões de dólares. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9359-5084. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.